Ele já foi herói de Deus, guerreiro valente, já cantou muitas histórias. Em nome de Jesus já fez prodígios, era um profeta destemido, é bonita a sua história. Mesmo sendo o vaso escolhido, o embarrado foi ferido por alguém que o calou. Sua palavra não agradava muita gente, contra o pecado era valente, Deus mandou e lhe falou. Então, se repete aquela história, faz este profeta agora, e ele se refugiou. Ferido, ele está lá na caverna, e aqui fora alguém morre, porque é um profeta alguém calou. Deus está procurando um homem, ou quem possa contar. Deus procura uma mulher, ou mesmo uma criança, para que ele possa estar. Sai da caverna, Deus te chama, e ele vai matar você. Se alimente, siga em frente, profeta tem muita gente, que precisa ouvir você. Não entendo, por que oramos tanto, para que Deus levante vasos, e quando ele levanta, alguém quer tirar-lhe a vida. Meu Deus, quantos profetas já morrerão, e tem muitos precisando, que alguém saia a sua ferida. Hoje está faltando um vaso, está sobrando mercenário, e Deus não suporta mais. Deus procura um homem sincero, que se preciso perde a vida, mas o que ele manda faz. Cadê, onde estão os sete mil, que não se corromperam, e não tem medo de morrer. Mesmo que a sua cabeça role, fale a verdade, não entendo eu. Deus está procurando um homem, com quem possa contar. Deus procura uma mulher, ou mesmo uma criança, pra que ele possa usar. Sai da caverna, Deus te chama, ninguém vai matar você. Se alimente, siga em frente, profeta, tem muita gente, que precisa ouvir você. Deus está procurando um homem, com quem possa contar. Se alimente, siga em frente, profeta, tem muita gente, que precisa ouvir você. Se alimente, siga em frente, profeta, tem muita gente, que precisa de você.